Sem solução até hoje, um dos casos de assassinato mais famosos da história dos Estados Unidos e do mundo também. Ela chega ao nosso Freaky Friday, apaguem as luzes, tirem as crianças da sala e preparem-se para conhecer quem foi a Dália Negra. Aliás, ela tem relação também com o fantasma górico Hotel Cecil, que foi tema de um dos vídeos que a gente fez na primeira temporada do Freaky Friday. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga também a nossa fanpage lá no Facebook e o nosso Instagram, custa nada e é de graça. Dália Negra, a vítima do caso de hoje, na verdade se chama Elizabeth Short, que foi assassinada na cidade de Los Angeles aos 23 anos de idade. Hoje, a garçonete, também aspirante à atriz, estava em busca do tão sonhado espaço em Hollywood. Elizabeth também vai ser sempre lembrada na história por ter sido protagonista de um filme de terror da vida real. Isso porque o crime até hoje não foi solucionado, né? E pra ser sincero, um crime que aconteceu em 1947... A gente, né? Eu acho que nunca vai ser também. Em 15 de janeiro de 1947, na cidade de Los Angeles, entre ervas daninhas de um terreno baldio, estava lá o corpo cortado de Elizabeth Short. O corpo tinha sido cortado, literalmente, ao meio, né? Partido ao meio. Foi encontrado sem roupas, estava virado de costas, com os braços levantados também, né? Acima dos ombros. E muitos machucados por todo o corpo. A boca cortada também, né? De orelha a orelha. A polícia, ela conseguiu, durante a investigação, descobrir que a Elizabeth, ela foi amarrada e p*** por dias e dias. O corpo, então, teria sido lavado e depois abandonado no terreno baldio. Pela investigação também, ela morreu entre os dias 9 e 15 de janeiro daquele ano, mas ainda não se sabe com exatidão qual seria a data. A mídia sensacionalista da época também se amarrou em toda aquela oportunidade de bombar com os jornais, e aí fotos do corpo em pedaços estavam rodando o mundo inteiro. Especulações pra lá, especulações pra cá. A mídia pode ter sido também a principal causa da polícia se perder nas investigações, já que tudo estava sendo tratado como um Instagram de fofocas, né? Dos dias atuais. Um circo. E agora eu vou fazer um adendo só pra poder explicar que nem tudo deveria ser pauta. Recentemente a gente teve o caso da atriz Clara Castanho, que é uma coisa que jamais deveria ter ido a público, né? Principalmente por um jornalista. Eu lembro também na época que o Gugu faleceu, muitas páginas do Instagram ficavam anunciando a morte do Gugu, né? Antes do anúncio oficial do hospital sair, e quando a gente para pra pensar no porquê dessas matérias terem sido publicadas, né? Dessa forma, aí é que dá um negócio no estômago, é um brulho, né? Porque as tragédias viram fonte de likes, de seguidores, de dinheiro. E nesse caso aqui que a gente está comentando hoje, não é muito diferente também. É pra mostrar que essa noção de se colocar no lugar das outras pessoas, que a gente deveria ter, passa bem longe quando o assunto é ganhar dinheiro em cima de uma história triste. O nome Dália Negra, ele foi dado por um dos jornalistas, que estavam cobrindo o caso também, em referência ao filme que fez bastante sucesso, né? Um ano antes de tudo isso acontecer, que se chamava Dália Azul. No filme também aconteceu um feminista... muito parecido, e o corpo da mulher também foi encontrado por policiais, né? Dália Azul não era o nome da mulher, a mulher também não foi partida ao meio, né? Como muita gente acha, mas sim era o nome da boate que o ex-marido da personagem trabalhava, né? Marido esse, inclusive, que era um dos grandes suspeitos no filme. Os outros jornais, eles gostaram dessa alusão aí, Dália Negra, e começaram a seguir o nome que é conhecido até hoje. Atraídos também pela grande exposição do caso, mais de 60 pessoas confessaram o assassinato de Elizabeth, tudo, obviamente, pela fama, né? Agora você imagina pra polícia, nos anos 40, ter que lidar com esse circo todo, né? Do Marcos Frota, que o negócio acabou virando. Todas essas pessoas, elas foram descartadas, obviamente, e no total foram investigados 25 suspeitos de verdade, uns confessados, né? Outros não. Porém, sabe-se hoje, né? Que anos e anos depois, nada foi encontrado e ninguém também chegou a ser preso por esse crime. A imprensa americana da época, sempre em tom de Instagram de fofoca, começou a tratar esse caso aí também com uma possível conexão com os crimes cometidos por um outro serial killer, né? Que era chamado de assassino do torso. E que apesar das vítimas deles realmente estarem em estados até parecidos com o da Elizabeth, o problema todo é que o rapaz, né? O assassino esteve em ação 10 anos antes do crime, que tirou a vida da Dália Negra. E na época do crime, né? O rapaz estava, inclusive, preso. Outra associação provável que a imprensa também sugeriu era o assassino do Batom. E essa sugestão, digamos assim, veio também porque uma das cartas enviadas, confessando o crime, tinha um estilo de grafia muito parecido com o do assassino William Herons, que a letra era muito parecida, né? Que era o assassino do Batom. Porém, a ligação entre os dois crimes foi descartada também por conta do perfil das vítimas do assassino e dos locais também onde ele esteve presente. O caso da Dália Negra, que aconteceu há mais de 70 anos atrás, ele segue sem explicação também e solução até hoje. Infelizmente, nunca saberemos como o que realmente aconteceu. Tá, mas... E o que ela tem a ver com o Hotel Cecil? Realmente, ela não foi encontrada lá no Hotel Cecil, né? Nem coisa do tipo. Porém, durante as investigações, sabe onde ela foi vista publicamente pela última vez? Pois é. Pra quem não assistiu ao vídeo que a gente fez, o Hotel Cecil é um hotel, né? Que fica ali no centro da cidade de Los Angeles, obviamente. Muito antigo, mais de 100 anos. E já foi um hotel luxuoso, inclusive, mas que depois da Grande Depressão que os Estados Unidos passou, né? Milhares de anos atrás, depressão pós-guerra, acabou virando quase que uma pensão que foi abrigando ali desde famílias, né? Traficantes, alguns mini-bordéis também funcionavam lá dentro. Muitos assassinos acabaram morando lá. Com o passar dos anos também, o centro de Los Angeles virou um local extremamente perigoso. E aí, os turistas já não tinham mais tanto interesse em ficar nesse hotel. Atualmente, quem administra o hotel é o Skid Row Housing Trust, que é uma espécie de... Uma espécie não, é um fundo, né? Que o governo disponibiliza pra população de baixa renda que vive naquela região do centro, né? Conhecida como Skid Row. Que seria meio que... A gente diz Cracolândia, mas nem todos os moradores dali de rua, né? Estão ligados a isso, não. Mas sim, existe uma Cracolândia ali também, né? No meio. A parte do hotel que funciona hoje, né? Ela virou uma moradia pra habitantes de baixa renda. Na época que eu fiz o vídeo, os antigos donos ainda tinham esperança de reabrir, como um hotel de luxo, inclusive. Mas o abalo da pandemia foi, né? Financeiramente muito forte. E aí, esses planos não foram pra frente. Até porque esse fundo aí também, ele não comprou o hotel. O saguão principal também, que aparece na série da Netflix, ele ainda segue fechado pros visitantes. Ele foi usado só na abertura do hotel. Só quem pode ficar transitando também é quem mora lá. O valor dos apartamentos é entre 900 e 1.200 dólares e é destinado a pessoas que ganham menos do que 24 mil dólares por ano. O valor do fundo também, que é destinado, né? Pra cada morador, também varia de acordo com a folha de pagamento de cada pessoa. Agora, uma treta que aconteceu recentemente com o hotel foi com a placa lá que ficava na parede, né? De fora. Essa placa existia há mais de 100 anos, desde a fundação, e era uma das coisas que ninguém poderia mexer, né? Mesmo os próprios donos do hotel. Porque como o hotel é um prédio muito antigo, ele já é um patrimônio tombado. Então, mesmo que existam algumas melhorias, né? Algumas coisas também na fachada do prédio, assim, não podem ser alteradas. Eles não podem trocar. Pois os donos, minha filha, não sei como, fizeram uma mutreta com o governo e aí conseguiram tirar a placa pra poder colocar uns banners de propaganda. Eu comentei também no outro vídeo sobre o Hotel Cecil, que existe um youtuber chamado Pete Montzingo, acho que é esse o sobrenome dele, que ele mora em frente ao hotel. E aí ele fez vários vídeos com esse tema e segundo os relatos dele, apesar de tantas reformas também, é o hotel que mais tem chamados do corpo de bombeiros, né? Sempre alguma coisa pega fogo, ou alguém sofre algum acidente por ali. E olha que tem vários outros hotéis também, né? Mas uma das grandes reclamações do Pete também é que os donos se recusam em investir em câmeras de segurança. E quando normalmente isso acontece, é porque não há um interesse muito grande de que algo venha público, né? A partir do momento em que existem câmeras, existirão evidências. Não vamos esquecer também, como eu comentei lá no vídeo, que no próprio trechinho, né, do vídeo da Elisa Lam, que foi a vítima mais famosa do hotel, existe uma edição ali, né? Ninguém sabe como é que era o vídeo original mesmo. Pois é, uma outra dica também de série documental que eu vou dar aqui pra vocês, como eu sempre dou no Freaky Friday, é a série Don't F*** With Cats, que já mostra meio que o contrário, né, desse caso aí da Dália Negra. Em Don't F*** With Cats, um grupo de internautas totalmente anônimos, eles acabaram ajudando a polícia a encontrar um assassino que postava vídeos no YouTube de crimes que ele mesmo cometia ali contra pequenos animais, né? Essa série documental, inclusive, ela é da Netflix e é super interessante. Claro que esse caso aí não foi tão midiático quanto a história da Dália Negra e talvez se tivesse sido também, quem sabe, a investigação desse grupo aí nem tivesse dado tão certo também, né, junto com a polícia, até porque mesmo entre o grupo, muitas teorias ali não faziam muito sentido, né? Não tinha um pé nem cabeça. Mas e você? Se eu conheci a história de Dália Negra, deixa aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. E aí Legenda por Sônia Ruberti